E aí pessoal, Eduardo Suzuki Tennis Certo.com Hoje tem unboxing do Adidas Ultra Boost 2 Esse vídeo em parceria com a Kanui Acesse Tennis Certo.com.br e ganhe 10% de desconto Comprando através do link você estará ajudando o canal O código promocional e o link estão na descrição desse vídeo Então vamos lá pessoal Adidas Ultra Boost no tamanho 9,5 nos Estados Unidos e 41 no Brasil Você pode estar pensando aí Nossa, o Eduardo está fazendo unboxing de Ultra Boost outra vez Será que ele já não fez isso no canal? Na verdade o primeiro vídeo que eu gravei para o canal foi do Ultra Boost Então sabe aquele vídeo que você tem vergonha de mostrar até para a sua tia? É o meu do Ultra Boost Na ocasião eu gravei o vídeo do Ultra Boost da primeira edição O amarelo, na verdade ele já era a segunda O primeiro foi aquele cinza com detalhes em azul Que na minha opinião é o mais bonito de todos E falando sobre o Ultra Boost amarelo Ele não tinha o solado continental Então era aquele Ultra Boost que gastava muito o solado Esse daqui já é a segunda geração Adidas não chama de Ultra Boost 2 Mas é a segunda geração São os Ultra Boost que o grande diferencial são as cores As cores pouco mais chamativas Ultra Boost verde com cadarço vermelho Azul com dois tons de azul E esse daqui é o vermelho com laranja, rosa Não sei o que você consegue ver aqui nesse vídeo O Ultra Boost faz parte da categoria amortecimento São os tênis premium da Adidas São os tênis top de linha da Adidas Para você que está chegando agora no canal Eu já tenho o unboxing de praticamente todos os Ultra Boost Se eu não me engano A gente já fez do primeiro Ultra Boost Do amarelo que eu já falei A gente já fez do ST Que é indicado para corredores com pisada pronada E também do Ultra Boost Uncade Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo Para você assistir depois Esse tênis aqui Ele é indicado para corredores com pisada neutra ou supinada E o Drop dele é de 10mm Sendo 17mm na frente e 27mm atrás Drop é a diferença de altura da parte de trás da entressola Com a parte da frente E vamos começar dando uma olhada aqui nesse cabedal Esse cabedal aqui Ele é o Prime Knit Aquele tricô Esse Prime Knit Ele é bem elástico Eu acho que entre todos os modelos de knit Que as marcas fizeram O da Adidas ele é o mais elástico Ele não é tão rígido Então ele é bem elástico Vai acomodar bem o seu pé Aqui na parte da biqueira ele tem um reforço interno Que deixa um pouquinho mais rígido Para ajudar na durabilidade do tênis Agora vamos dar uma olhada no sistema de amarração do tênis Esse modelo tem apenas 4 furos Então é bem menos do que a gente está acostumado Geralmente os tênis tem 6 furos e o furo extra Esse aqui tem apenas 4 E o que segura esse sistema de amarração Essa parte plástica aqui na lateral Que é conhecida como Cade A gente viu lá o One Cage A diferença é que não tem essa parte plástica Agora vamos dar uma olhada na lingueta do tênis A lingueta ela tem essa parte mais alta aqui Ela fica presa ao restante do cabedal Ela não é uma lingueta solta É como se fosse vestir uma meia mesmo O tênis vai abraçar bastante o seu pé E toda essa parte aqui do colar Desse bocal tem enchimento de espuma E o material aqui ele parece um Dá uma sensação de uma lycra assim sabe Um material bem liso Que vai dar bastante conforto aí no seu pé Vamos dar uma olhada na lateral do tênis Eu acho que o Ultra Boost ele já virou um ícone Sabe aquele tênis que vai ficar marcado Para a história? A gente tem lá o Air Max A gente tem o Cortez O Pegasus O Nimbus O Pro Runner São tênis ícones né Na história aí do tênis para corrida E o Ultra Boost eu acho que já faz parte desse seleto grupo E uma coisa interessante é que O pessoal dos sneakers né Aquele pessoal que é louco por tênis Que usa no casual Também adota aí o Ultra Boost Para usar no dia a dia Não apenas para praticar esportes Agora vamos dar uma olhada aqui no contraforte Contraforte bem rígido Tem essa parte plástica externa Com uma clipagem externa É diferente de outros modelos da Adidas né Tem esse clip externo Aqui na parte do tendão Tem essa área vazada Não tem a continuação aqui da clipagem em plástico Então aqui é vazado Vai acomodar melhor o tendão Vamos dar uma olhada agora na parte interna do tênis É bem similar a parte externa Esqueci de falar que aqui também Outra característica que marcaram os tênis da Adidas Principalmente em 2016 Foram essas orelhinhas aqui Bem no extremo do calcanhar Vamos dar uma olhada agora na entressola do tênis A entressola é 100% Boost Não tem nada de EVA É só Boost Um tênis aí que tem bastante amortecimento Esse tênis aqui ele é indicado para você usar Tanto nas rodagens do final de semana Os famosos longões E também nas provas longas Você pode correr aí uma maratona sem problema nenhum Vamos dar uma olhada agora na flexibilidade do tênis O tênis é bastante flexível Apesar dele ter uma entressola bem grossa Ele é bastante flexível E a forma dele O que é interessante é que Como esse material é bem expansivo Mesmo que você tenha um pé um pouquinho mais largo Ele vai acabar acomodando o seu pé E agora vamos falar do solado do Ultra Boost Esse solado ele tem essa forma Que a Adidas chama de Stretch Web É uma geometria que está presente em diversos modelos No caso desse tênis aqui Como é a segunda edição Ele tem a parceria com a Continental Então é uma composição de borracha Que eles desenvolveram juntos Uma área emborrachada bem grande E aqui na parte do médio pé Tem o Torsion System Que é uma placa termoplástica Que aumenta a estabilidade do tênis E se você já usa o Ultra Boost Já usou o Ultra Boost Fala sobre a durabilidade É um tema bem polêmico Quando a gente fala de Ultra Boost Fala aí quantos quilômetros você já rodou com esse tênis Vai ser bem interessante ler o seu comentário E agora vamos pegar a nossa amiga balança Vamos ver como está pesando esse Ultra Boost Eu vou pegar o outro pé Porque esse daqui tem etiquetas Como você pode ver aqui Vamos pegar o pé esquerdo O Adidas Ultra Boost Está pesando 317 gramas No tamanho 41 O preço sugerido desse tênis É de 899 reais e 99 centavos Mas você já pode encontrar aí Na casa dos 500 e poucos reais Porque já está quase lançando O Ultra Boost 3.0 Esse é um outro motivo Pelo qual me fez gravar o unboxing Desse tênis aqui Porque eu acho que é interessante A gente ter esse tênis aqui como referência E depois quando for lançado o 3.0 A gente faz um comparativo aqui no canal Então deixa aí nos comentários Se você já correu de Ultra Boost Qual a sua opinião Se você gosta desse tênis Compartilha com a gente a sua experiência O modelo similar desse tênis aqui É o ASICs Geo Quantum 360 Esse foi o unboxing do Adidas Ultra Boost Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal E se você é novo por aqui Se inscreva no canal Tem vídeo novo quase todos os dias E é importante que você marque lá o sininho Para receber as notificações Siga o tênis certo nas redes sociais Todos os links eu vou deixar na descrição desse vídeo E escuta lá o podcast Tem episódio novo todas as terças-feiras Acessa lá Tênis Certo.com Barra podcast E muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Abraço a todos